Então, aqui está isso. . 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 Obrigado. 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 E aí você me pergunta. Nós vamos lá. E aí. Você sabe o que eu conheço? Que eu conheço o meu trabalho. E eu conheço o meu trabalho. E se eu conheço o meu trabalho. É isso aí. É isso aí. É isso aí, certo? Na, eu vou pegar uma vez. Eu vou pegar uma vez. Eu vou pegar uma vez. Então, você vai pegar uma vez. Eu vou 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 pegar uma vez. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.